Olha só, já tem fila ali no Banco Itaú, tá vendo? A fila no Banco Itaú. Por aqui você já nota uma fila, ó. Vamos ver até onde essa fila vai. As pessoas estão mantendo distância, tem uma distância boa, né, entre uma e outra. Já nota que tem uma distância boa entre uma fila e outra. Aqui, ó, ela termina aqui, a fila termina aqui. A fila termina ali, então ali toma tanta distância. O pessoal está falando letreiro. A Casa do Ouro aqui tá fechando ali. Então é isso aí. O povo tem que trabalhar, né, tem que entregar. As pessoas tem que entregar o que prometeu, né. O prometeu tem que cumprir. Vou pegar aqui, ó. Vamos ver como é que tá essa área aqui. Comércio todo fechado. Comércio superar com todo fechado, né. Mas os bancos estão com filas intermináveis. Aí eu pergunto, cadê a fiscalização? Olha só, olha as filas. Olha as filas do banco. Lá dentro pode estar até boa. Mas olha a fila. Lá dentro tá até tranquilo. Mas fora... Fora não tá não. Não adianta você fechar o comércio. Não adianta fechar o comércio com um monte de gente aglomerada um junto do outro. O comércio tá fechado, mas as pessoas estão normal na rua. Fecha o comércio, quebra a cidade toda, né. Mas as pessoas estão na rua. Hoje é quinta-feira, dia 2 de 2020. Quarentena, coronavírus. Tô aqui vendo como é que tá o pessoal na rua. Tô aqui de bike pra chegar bem pertinho das pessoas. Olha só. A fiscalização não tem, entendeu? Adianta fechar o comércio. O comércio tá todo fechado, mas adianta. Essa é a pergunta que eu faço. Eu vou passar aqui no meio aqui pra vocês verem. Pra você ver aqui, ó. Ó. Não pode entrar no banco, né. Mas lá de fora não tem... Lá de fora não tem nenhum critério. Não tem ninguém fiscalizando. Começa todo fechado, economia parada. Mas o povo tá na rua. Tá normal. Tá tudo normal. Continua tudo normal, do mesmo jeito. Mas o povo tá na rua. Dentro não pode entrar, entendeu? Mas aqui o povo tá na rua. Normal. Pois é, quinta-feira, dia 2. Tô aqui, andando no meio do povo, né. Tô mostrando pra vocês que o povo mesmo, o povo continua na rua. Se fosse por causa disso, que o vírus não ia se espalhar, não tem nada a ver. Nada a ver mesmo. Tô aqui mostrando pra vocês, ó. Que existe uma coisa errada aí. Eu não sei se tá errado as filas, eu não sei se tá errado o comércio fechado. Só sei que o povo tá na rua. Dentro do estabelecimento existe uma ordem, porque o próprio proprietário tá colocando. Mas fora não tem a prefeitura pra colocar, entendeu? Fora, lá dentro só tem duas pessoas, uma em cada caixa. Mas fora não tem nenhum critério. Tem ninguém fiscalizando. Entendeu? Então, o que é que fecha o comércio? Eu vou atravessar aqui pra mostrar pra vocês como é que tá o impacto visual do outro lado. Vou botar aqui desse lado aqui e vou mostrar pra vocês. Olha, olha o impacto visual. Aí eu pergunto pra vocês. Precisa fechar o comércio? Ou só ter... Só ter fiscalização em cada comércio? Olha. Olha só bem, olha direitinho. Vê se é isso aí mesmo. Olha direitinho pra ver. Se é, tem que fechar o comércio. Adianta alguma coisa se fechar o comércio? Eu não vejo nenhuma diferença. Na boa mesmo. Só vejo que tá quebrando o povo. Quebrando o povo. O povo que precisa de trabalhar, não tá podendo trabalhar. Porque o comércio tá parado, hein? Entendeu? O comércio tá parado. O povo que precisa não tá trabalhando. Mas tá aí, ó. Fica bem claro. Que não resolve nada. As medidas de afastamento do prefeito. Nada mais é que uma pura ficção do governador. Porque lá mesmo no Rio... Ah, é só em Cabo Frio. Não é só em Cabo Frio não, cara. Vou até virar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Não é só em Cabo Frio não, tá vendo? Não é só em Cabo Frio. Olha aí. Não é só em Cabo Frio não. No Rio as barcas estão do mesmo jeito. As barcas, os ônibus. Rapaz, esse vírus já tá no Brasil desde o ano passado. Ninguém parou nada. Acabou o carnaval, mano. Para tudo. Para tudo, mas pode ter fila. Ó. Olha aí. Para tudo, mas pode ter fila. Olha aí, prefeito. Para tudo, mas fila pode ter. Pode estar um do lado do outro. No mercado é a mesma coisa. Mercado, é... Mercado, padaria. Tudo é a mesma coisa. Tem autobanco ali cheio também. Só para você ver, entendeu? Vai arrebentar Cabo Frio. Vai parar tudo. Mas o povo tá na rua. O povo tá na rua. O povo tá na rua e... E a vida continua, né? Entendeu? A vida continua. Vou até dar uma rodada aqui para vocês verem também isso aqui, ó. Olha aí. O povo tá na rua. A vida continua normalmente. Como se nada tivesse acontecido. Mas o prefeito prefere fechar tudo, né? E impedir a pessoa de trabalhar. Mas não tem fiscalização, entendeu? Tá todo mundo na rua. Sem fiscalização. Quebrando o comércio de Cabo Frio. Mas não resolve nada. Tá tudo fechado, ó. Entrando aqui só para você ver. Tudo fechado. Tudo. De bicicleta é bom que tu roda tudo, cara. Tu mete a bicicleta em todo lugar. Os comércios estão tudo fechados. Vou rodar aqui. Vou entrar no centro de novo. Porque aqui as lojas estão fechadas mesmo. Mas a aglomeração tá no centro. A aglomeração tá toda ali. Entendeu? Nem sei porque que eu entrei aqui. A aglomeração tá toda pra lá. Aqui só as lojas estão fechadas. Aqui nessa rua aqui. Também, se eu passar, também tem aglomeração. Mas vamos nessa aqui. Depois eu vou nela. Depois eu vou nessa aqui. Vamos rodar aqui. Vamos ver aqui essa aglomeração aqui. Como que tá. Hoje eu vou naquela ali. Aquela ali também é aglomeração. É bastante aglomeração. Vamos aqui, ó. Vamos ver como é que tá essa daqui. Hoje agora são 11h30. Ali eu já mostrei a fila do banco, né? Agora eu vou te mostrar essa daqui. Como que tá. Muito tempo que eu ando de bicicleta. Tudo fechado. Ali na farmácia já tem aglomeração. Tá vendo? A farmácia não. É o que tem aquilo ali. Ah, a lotérica. A lotérica já tem aglomeração. Tá vendo? Ali na lotérica já tem aglomeração. Lá dentro não pode. Mas lá de fora. Cadê a prefeitura? Fecha tudo. Decreto pra fechar. Fecha tudo. Mas a fiscalização, que é o importante pra você manter o espaçamento, a segurança das pessoas, isso não tem, entendeu? A lei de fechar é uma. Fechou. Mas a lei de fiscalizar não existe. Não existe ninguém fiscalizando, ordenando o trânsito. Só fechando o comércio mesmo. Tá tudo fechado. Tudo fechado. Os que estão abertos estão com filas intermináveis. Vou entrar aqui e vou andar ali pela frente. Aí eu saio por essa rua. Não, nem saio por essa rua não. Saio por trás mesmo. E dali já sigo pra praia. Pra mostrar pra vocês como é que tá a praia. Fica aí até o final. Já se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. Vou tentar postar pelo menos um vídeo por semana. Agora que eu tô em casa de bobeiro, eu tô postando um vídeo por dia. Mas quando eu tô trabalhando, eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo por dia. Mas o vídeo por semana eu garanto. Tá tremendo aí, né? Cada bicicleta. Ó, tudo fechado. Tudo de aqui pra lá, tudo fechado. Só a loja de rádio estão abertos, ó. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, 11h30. Isso aqui devia estar lotado de gente. Mas tá tudo fechado. Mas tem as filas, né? Dos locais, né? Tem as filas. Tá todo mundo aí, ó. Tá ali, ó. O Anderson, o Elson da postura. Quinzinho, a cúpula reunida. Todo mundo aqui, ó. Olha só. Pessoal que trabalha, todo mundo reunido. Não tem afastamento, tá vendo? Ó. Tem um metro aí, ó. Tem um metro aí? Então tá tranquilo. Então é isso aí. É isso aí. Esse pessoal aqui é o pessoal que tá prendendo, entendeu? Isso é tudo amigo, mas é o pessoal que se abrir, eles prendem. Não pode... É decreto do prefeito, né? As filas, pode, né? Pode, correio, correio. É. Ali tá até espaçado, mas lá no centro tá tudo junto. Tá um por cima do outro, né? Tem até um nas costas do outro, deve ter lá. Tem que saber, acho que tá com alto gel na bolsa aí. É, ruim. O que gel, você é mal causada, rapaz. Valeu, Quinzinho. Valeu, Anderson. Falou, Sininho? Valeu. Olha só, olha como é que tá isso. Olha só isso aí. Tudo fechado, mano. Quebradeira anunciada. Olha a quebradeira aí. Todo mundo fechado. Primeiro mês você paga até o aluguel, entendeu? Agora o segundo mês em diante vai ficar osso. Tem gente aí que o aluguel aí é 10 mil reais, olha aí. Como é que tá escrito ali, ó. Recebemos pagamento em Passe Feliz Calçado. Tem gente que recebe pagamento. Pô, os comerciantes, cara, estão tudo desesperados. E o prefeito fecha, tá nem aí pras pessoas não, pô. Deixa todo mundo se ferrar. Quero ver como é que vai pagar isso tudo aí. Aí só pra eu saber como é que vai pagar as contas. Quem vai pagar as contas? Entendeu? A pergunta é, quem vai pagar as contas disso tudo? Tá vendo? Quem vai pagar as contas aí dos comerciantes? Que precisa... Pra pagar aluguel, folha salarial, que muitas das vezes é bem alta, né? Às vezes aí o cara tem aí 20 funcionários, cada um recebendo 1.500 reais. Tu... Ele vai pagar aí 30 mil de folha, mais os encargos. Cada um que recebe 1.500 reais, botando contador, imposto, tudo, sai por uns dois contos. Dois, duzentos. Então você tem 20 funcionários, meu amigo. Tu vai pagar 44 mil. Sem trabalhar, sem você ganhar nada, só pagando. Aí tu paga mais, às vezes, um aluguel ali, naquela loja grande, deve ser alto. Deve ser 5 mil, 6 mil, 10 mil, não sei quanto é. Aí você ainda vai pagar o aluguel, tem comerciante que ainda segura. Mas muitos não vão conseguir segurar, não. Muitos comerciantes não vão conseguir segurar. Entendeu? Muitas portas vão fechar. Aí tem outra, hein? Quando soltar, quando abrir o comércio, e as pessoas começarem a trabalhar, elas vão comprar o básico. Para poder pagar suas contas, entendeu? Depois que elas compraram o básico para poder pagar suas contas, aí sim elas vão começar a comprar o supérfluo. O que seria o supérfluo? A roupa, o calçado, né? Até o insufilme, essas coisas assim, tudo supérfluo. Elas vão pagar conta. Pagar conta, comida. São coisas que... Essenciais. As coisas essenciais, Essas elas vão fazer primeiro. E as coisas supérfluas para elas vão ficar por último. Ou seja, o comércio vai levar mais três meses para se recuperar. Depois que abrir. Se ficar muito tempo, né? Se abrir agora, não vai dar problema nenhum, não. Tem um monte de gente já de férias, não vai dar problema nenhum, não. Mas se ficar uns dois meses aí, Dois meses parado, Estou indo aqui na praia mostrar para vocês como é que está a praia. Se ficar dois meses parado, é quebradeira. Ficar dois meses parado, é quebradeira. Eu acho, tem esperança que já semana que vem, A segunda semana agora de abril, A primeira é essa que já está passando, né? Começou ontem. Na segunda, logo na segunda-feira, Tem esperança que o prefeito já mande abrir. Porque está quebrando todo mundo. Já estou sabendo que tem empresário mandando 70 embora aí. Essa alineira, aquela carga violenta de funcionários. Seja para elas, isso é fichinha. Mas todos os empresários vão sentir. Todos. Não tem um ou outro que vai sentir mais ou menos. Todos vão sentir na sua proporção. Vou mostrar para vocês a praia aqui. Essa aqui é a praia do Forte. Não vou nem para lá não. Os quiostas estão todos fechados, mas não vou nem para lá não. Vou só mostrar a praia para vocês aqui. Eu tenho a ciclovia ali, a calçadão. Vou andar na ciclovia. Olha aí. Não tem ninguém na praia. O que eu acho certo, não tem ninguém na praia. Eu acho errado fechar o comércio. Acho que o comércio tem que estar aberto com medidas de prevenção. Também acho errado o mercado estar aberto sem medidas de prevenção. Tudo aberto lá, largado. Fica lá na fila do jeito que quiser. Não tem problema nenhum. Também acho errado isso. Acho bem errado mesmo. Acho que tem que ter medidas de prevenção. Até quem está aberto. Não sou contra a paralisação. Eu sou contra o fechamento do comércio. Eu acho que tem que se precaver mesmo que o vírus está aí. O vírus existe. Não é uma mentira. Não é uma coisa inventada. O vírus está aí. Ele existe realmente. Mas aqui no Brasil ele está em menor potencial. Está do calor. E não tem nenhum caso de Cabo Frio. Veio um de Arraial que morreu. Morreu e virou coronavírus. Agora os 32 suspeitos continuam suspeitos. Nenhum deles morreram. Oito já foram descartados. Dois estão internados em Santo Isabel. Mas nenhum deles estão oficializados como coronavírus. Só que morreu. Estranho, né? Só que morreu que virou coronavírus. O resto que não morreu não é. Entendeu? Quem está vivo não é. Só quem... É tudo suspeita. Mas depois que morre vira coronavírus. Aí tu fica pensando. Isso é verdade? Isso é mentira? Até onde eu posso acreditar? O presidente manda abrir. O prefeito manda fechar. O governador manda fechar. Até onde eu posso acreditar? Fica aquela pergunta, né? Estou aqui andando, aqui caminhando. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Eu estava só de carro. Estava andando de carro com medo, né? Porque não podia sair, não sei o que. Restrição. Agora, porra, você fica em casa preso, mano. Tem que dar uma pedalada mesmo. Tem que dar uma respirada. Tem que pegar um ar puro. Tomar um sol para fazer uma vitamina D. O seu corpo precisa disso, pô. Você vai ficar dentro de casa aí. Ficar só baixando a humanidade. Brigando com a esposa. Você fica ali dentro de casa ali, né, meu? É fatalmente. Ainda mais sem dinheiro. Ainda mais se você não tiver dinheiro. Aí é pior ainda. Então, o jeito O jeito é você sair menos, dar uma relaxada, dar uma caminhada, dar uma corrida. E o vírus vai estar aí. O vírus, se você tiver que pegar, você vai pegar. Ele está aí. Ele é real. Ele não é mentira, não. O vírus é real. Só que você tem que se cuidar, pô. Cuidar para você não pegar. Mas se você ficar com medo dele, não tem nenhum caso de cabo frio, cara. Se tivesse aí 20, 30, espalhando direto. O vírus está espalhando direto. Aí sim, você poderia ter medo do jeito que a Globo está botando. Se o vírus estivesse contaminando todo mundo. Não tem, cara. Esse vírus já está aqui desde o começo do ano. Teve carnaval, ninguém fez nada. Teve o Réveillon, ninguém fez nada. Acabou o carnaval, fecha tudo. Acabou o carnaval, fecha tudo. Aí você fica meio achando, né? Até onde você pode acreditar nisso? Até onde é verdade? Acabou o carnaval, fecha tudo. Vou tentar subir aqui, não sei se vão permitir. Vou tentar. Acho que vai permitir sim. Não tem ninguém nem aqui. Vou tentar subir aqui. Vou mostrar pra vocês aqui a... Balança muito. Eu vou subir por aqui. Só por aqui. Vou mostrar pra vocês como que está essa área aqui da praia do pós-estacionamento. Porque se não tivesse fechado, estaria lotado de carro. Lotado de gente. De carro tu não chega aqui não. Só chega a pé. A pé é de bicicleta. Não sei nem se eu estou infringindo normas chegando aqui. Mas tem mandador, pô. Posso passar como um deles. Nada me impediu de entrar. Só tinha uma placa ali. É a praia do forte. Linda. Como sempre. A água, um pouco turva. Aí você já sabe porquê. Não vou nem falar. O sargaço já encostou lá na ponta. Vamos lá no forte ver como é que está lá. Vamos lá no forte. Passar por aqui. Vamos lá no forte ver como é que está lá. Vamos lá no forte ver como é que está lá. Vamos ver se eles vão deixar eu rodar por forte. Também tem isso. Aqui é um estacionamento. É um aterro artificial. Fizeram esse aterro aqui. Aterraram. Para a construção de um hotel que foi demolido. Eu vejo muito essas histórias aí. Fico aprendendo na página aí. Cabo Frio Histórico. Do nosso amigo Achilles Pegas. Pegas. Que vê muito nele. Nessa página aí eu vejo muito sobre Cabo Frio. Tudo que acontece. Ou que aconteceu. Não acontece não. O que aconteceu no passado. Bem distante. Você encontra lá. Cabo Frio Histórico. Sugiro que você chegue no Facebook e coloque Cabo Frio Histórico. Você vai ver aí a página. Tem todas as histórias de Cabo Frio. Você vai ver aí até onde esse hotel que foi construído. Quem fez. Quem inaugurou. Quem teve aí. Tinha um cassino aqui em cima. Você vai ver tudo. Toda a história dessa área aqui. Está tremendo bastante. A câmera tem estabilização eletrônica. Eu não sei se vai resolver. Talvez se resolva. Eu vou subir por aqui. Vou por cima aqui. Para não tremer muito. Passar por aqui para não tremer muito. Porque se eu passar ali no meio. Uma tremedeira danada. Dá maluco. Tem muitos anos com a mão de bicicleta. Meu Deus do céu. Mas é bom. Faz bem. Estou lá no forte. Vai lá que não pode ir. Está passando até carro para cá. Não sei como. Está passando carro para cá. Porque eu já tentei vir os guardinhas no desto. Já tentei passar para cá os guardinhas no desto. Mas aí tem carro passando. Tem braga até do Rio de Janeiro. Não sei por quê. Não sei se é só para inibir. Mas se você forçar uma pressão. Eles deixam passar. Pode ser. Já que tem carro por lá de cá. Eu acho que eu fico a favor da praia fechada. Fico a favor do comércio com restrição. Todo ele. Inclusive os mercados com restrição. Com vigilância. Separação em fila. Eu sou a favor de tudo isso. Eu sou contra de fechar o comércio. Fechar o comércio não sou a favor não. Nem pescar pode. O cara perguntou se podia pescar. Nem pescar pode. Foi avisado ali para ele. Então quer dizer. Está tudo proibido. Tudo. Nem pescar a pessoa pode. O rapaz perguntou ali para o guarda. Bom dia senhor. Posso jogar uma linha? O cara balançou a cabeça e disse que não. Então. É fique em casa. Fique em casa e morre. É mais ou menos isso. O cara falou que não. Fique em casa e morre. Entendeu? Qual é o lance? O lance é esse. Fique em casa. Não pode fazer nada. Vou passar aqui na passagem. Não sai do vídeo não. Vou passar aqui na passagem e mostrar para vocês como é que está. Muito vento. Ventania. Ventania é típica de Cabo Frio. A ventania é típica. Não tem como você evitar a ventania. Ventania é uma coisa que... É uma coisa que acontece. Aqui a região é vento de... De 20 a 40 quilômetros normal. O fraquinho é o 20, né? O normal é uns 40. 37. A gente voa com o drone aí. Fica sempre monitorando. É difícil você pegar um vento de 13, 14 quilômetros. 10 quilômetros. Muito difícil. Mas acontece. Hoje de manhã mesmo estava paradinho. O vento entrou agora. E entra forte, né? Ele roda e entra forte. E aí, pessoal, na calçada. Vou até o... Passar aqui na passagem. Não desliga o vídeo não. Vou sair na passagem que eu vou mostrar para vocês como é que está a passagem. Estou dando o voltão para te mostrar tudo. O que está aberto, o que está fechado. Entendeu? O que está aberto, o que está fechado. Vou te mostrar tudo. O guarda deixando passar. Fala, guerreiro. Opa! O guarda deixando passar ali. Entendeu? Botou só uma barreirinha ali para você não ir, mas ele está deixando passar. Normalmente. Ah, ali é o calcão do sal que foi demolido. Que não podia demolir, não podia demolir. Foram ali demolir. Aí disseram que caiu. Caiu uma ova, pô. Aqui atrás, onde eu passei ele agora. Caiu nada. Para cima da gente. O prefeito tinha que desapropriar e fazer uma coisa ali para o povo ver ele no japonês. Aí vai fazer uma coisa para poucos. Né? Em vez de ser para todos, vai ser para poucos. Você não vai inibir e você ver ele já. Você já não consegue ver, né? Já tudo fechado. Ali é o galpão do sal. Uma área pública, né? Particular. Mas pública, por exemplo, eu acho que era de alguém, mas que prestava um serviço para um município e é histórico. Então não poderia fazer nada. Acabaram demolindo o galpão do sal. Derrubaram o galpão do sal. E não poderia, entendeu? Porque a Uifânia tinha tombado. Se tombou, é do município, pô. Tem que fazer para o povo. O povo tinha que conhecer a sua história. Conhecer a sua história e manter ela viva, né? Mas não, destruíram. Destruíram tudo. Vou passar aqui na passagem para mostrar a vocês. Estou quase chegando aqui na passagem. Passagem é o primeiro ponto núcleo. Núcleo de povoamento de Cabo Frio. É a passagem aqui onde eu estou. Primeiro núcleo de povoamento de Cabo Frio. Olha aí. Coisa linda, né? Bem bacana. Estou bom de bicicleta, pô. Pensei que estava pior. Pensei que eu estava bem pior. Muito vento. Ventania feroz. Estou aqui na passagem. É um dos pontos mais bonitos de Cabo Frio. Aí não posso dizer que tem fechado ou aberto, porque é um local que tem pouco comércio. Os comércios que tem aqui são recentes. Não é comércio antigo, não. É comércio recente. Então é tudo restaurante, tudo assim, né? Aí abre a noite. Então não tem nem como você saber se está fechado ou se está aberto, porque é o fluxo. É o ritmo deles. Esse é o ritmo. Eu vou entrar aqui, vou pegar a Avenida Assunção e vou passar lá no Picolino agora para mostrar para vocês. Vou descer aqui. Tem uma rampa ali na frente, vou descer na rampa. Vou descer aqui e vou lá para o Picolino. E a passagem eu estou indo para o Picolino. Vamos que vamos. Pedalando em Cabo Frio. Mostrando para vocês a quarentena do coronavírus. Como que anda o nosso município. De bicicleta. Por que de bicicleta? Porque de bicicleta eu entro em todo lugar. Ah, rapaz. Ia ser um negócio maneiro que eu vou mostrar para vocês. Como está o fluxo no hospital e na clínica. No hospital Santa Isabel e na clínica Santa Helena. Que é onde está indo os coronavírus. Vamos lá. Não perca. Vou mostrar para vocês. Não perca não. Não tira daí do vídeo não. Assista até o final. Vou mostrar para vocês aqui. Vou atravessar aqui e vou lá no hospital Santa Isabel. Lá no hospital Santa Isabel. Espaço adquirir a prefeitura. Vamos até ver se na prefeitura tem gente. Saindo da prefeitura. Como está o trabalho na prefeitura. Não sai daí do vídeo não. Se liga no vídeo aí. Fica aí vendo. Eu vou mostrar para vocês como é que está a prefeitura. Estou quase chegando já no hospital. Sei que o vídeo está longo aí. Mas estou mostrando tudo para vocês. Já se inscreve. Ativa o sininho. A gente faz vários vídeos bacanas aí de drone. E várias coisas aí. Não é só vídeo desse que eu estou fazendo não. Isso aí é apenas um... Para mostrar aí como é que está a cidade. A gente faz muita coisa legal. A gente mostra cabo frio de outro ângulo. A gente mostra cabo frio sempre de cima. Como uma coisa bonita. O que de fato é. Vou mostrar aqui como está a preparação para o Covid-19. O coronavírus. No hospital Santa Isabel. Na clínica Santa Helena. E na prefeitura de cabo frio também. Que é um do lado do outro. Como é que está o fluxo de gente na prefeitura. Olha gente. No hospital aqui tem. Três barracas. Três tendas. Com pano branco. Medida de segurança. Aí. Três barracas. Com pano branco. Medida de segurança. Para fazer. Acho que deve ser uma triagem. Tem uma. Tem uma mesa ali. Uma mesa com uma cadeirinha. Para fazer a triagem. Entendeu? Então a pessoa chega. Já fica na triagem. Depois da triagem. Aí que ela vai lá para dentro. Que aí vai ser encaminhada para o local certo. Lá em cima tem gente com máscara. Entendeu? Esse aqui é o hospital Santa Isabel. Emergência 24 horas. Se você precisar. Aqui é o. A ambulância de Rio das Roas. Está trazendo paciente aqui. Já tem ali uma equipe de TV também filmando. Não sei se é. Não vejo carro nenhum. Mas é uma equipe pela câmera. A Inter TV. A Inter TV. A Inter TV já está aqui. Fazendo a matéria. Entendeu? A Inter TV está fazendo a matéria. É a preparação do hospital Santa Isabel. Para o Covid-19. Coronavirus. As pessoas estão vindo ali. Com o lanche do McDonald's. Ali deve entrar ao vivo. Porque o cinegrafista já saiu. Deixou arrumado. Preparado. Deve entrar ao vivo. Agora na RJ1. Agora eu vou mostrar para vocês. Como está aqui. A Prefeitura e a Clínica Santa Helena. São dois pontos. A Prefeitura. Porque é quem decretou. Ao fechamento. Ela deve estar trabalhando em também reduzido. Ela não pode estar trabalhando também. E a Clínica. Porque recebe os pacientes. Daqui da Praça Tiradentes. Eu já consigo mostrar tudo. Entendeu? Aqui eu já consigo mostrar tudo. A Clínica. A Clínica está normal. O hospital não está normal não. A Clínica eu vou rodar aqui. A Praça já tem bastante gente sentada. A Clínica está normal. O atendimento ali. Tem bastante gente. Não dá para ver daí. Eu vou ver se eu boto daqui. Tem bastante gente no atendimento. Não é. Não tem esse fluxo. Esse fluxo ali de... É menos. Entendeu? Tem bastante gente ali dentro. Vou mostrar agora a Praça Tiradentes. Como é que está. E a Prefeitura. Aqui é a Praça Tiradentes. Um antigo fórum, né? E aqui é a Prefeitura de Cabo Frio. A porta. Tem uma porta só aberta. Tem uma porta só aberta. Normal seria as quatro abertas. Mas pelo menos aquelas duas ali seria abertas. São quatro portas. São seis portas, né? Cada uma porta. Cada um vão. Tem duas portas. Só tem uma aberta. Não sei como é que está o fluxo lá dentro, não. Mas entra e sai com o processo, tá? O fluxo está normal. Aparentemente normal. Entendeu? Aparentemente normal. Não sabemos, né? Então, esse é o... Isso ali é a Prefeitura de Cabo Frio. Como que está. Eu vou mostrar agora o McDonald's. O McDonald's é lanchonete. Fast Food. Está em obras. E está fechado. Mas o Drive Tour está aberto. Eu acho que o Drive Tour pode, né? O McDonald's está fechado. Só funciona o Drive Tour. Mas a moça ali controlou um negócio no hospital. O Drive Tour está aberto, tá vendo? Ali dentro está funcionando também. Tem gente ali trabalhando. Mas a porta está fechada. Tem gente comendo. Está funcionando sim. No McDonald's está funcionando. Tem gente lá dentro comendo. Não sei se é funcionário. Bastante gente mesmo. Agora eu vou no Picolino. Mostrar como é que está a Praia do Picolino para vocês. Vou mostrar aqui a Praia do Picolino. De bicicleta é bom, cara. Tu roda tudo. Roda tudo. Peço para vocês. Para se inscrever. Ativar o sininho. E deixar aquele like. Obrigado por assistir até aqui.